5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beira Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na de som, ferinha Chorei na vaquejada Sucesso Eric Lange, Tarciso do acordeão 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beira Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei, 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 chore Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Gosta que não quer meu beijo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu beijo Quando a minha mão tira a sua roupa Eu acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão Vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você E toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Não, 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 não Me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa fieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto pra ouvir a sua boca em tchau Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roubo Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roubo Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Na adição, o fé é lindo, mais ó pros apaixonados Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade, a vida anda Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pra você ser feliz, só falta eu vida Adição Ferinha Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando A gente acordando juntinho, sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu André É o VF apaixonado e na de São Pedro Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um as três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você 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 Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz Falando frentemente um as três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão, vinho tinto Ou um dogão que vende um brinde ou um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sós Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer com você Nessa cidade o clima tá quente Passou dois trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinho Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dois trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinho Em beijo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente Se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Tá de sofrer E aí, João Gomes, é Mas de um sinal, vida Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Penso que é você Mas vejo que é engano E não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Tá é a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Car, som, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas O telefone toca Penso que é você Mas vejo que é engano E não quero atender O que será Que está fazendo agora Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Cansei de ficar em casa E parei no bar Pra som desce mais um aí Nesse modão Nesse modão eu vou me acabar No face Em qualquer rede social Ele já tá sabendo de nós dois E agora a gente se encontra depois Ele já sabe que a gente se ama Algumas horas durmiu na minha cama Então agora vai ter que escolher Começar a só flores Você não pensava em seus amores Mas o tempo foi passando Você que me se afastando E eu já pegava você Sempre ganhando E eu deixando Meu pai não vai sabendo Que ela vai fazer de novo Não é falta de conselho Nem por fofoca do povo Quem bate sempre esquece Quem apanha sempre lembra Com você é ao contrário Quanto mais ela bate Tu entra mais Então vai lá Vai fazer papel de besta Mais uma vez Olha eu aqui de novo Te perigo fica Calma e pensa um pouco em nós Te dou o tempo que precisa Pra você se entregar E vem correndo pros meus braços Pra eu poder te amar Você brincou comigo Fez de mim seu brinquedo Por tudo que já me fez sofrer Eu tenho tanto medo De me apaixonar E outra vez chorar Por uma paixão infiel Fez me tornar seu ré É feito tatuagem Que fica em mim não sabe Que tal a gente combinar pra hoje Naquele lugar O nosso medo é certo Pra gente se amar Desliga o celular Pra ele não saber Do nosso encontro Porque a noite é só nossa Se girar pro seu mundo Ele não sabe de nada 為什麼 形om arrotando ав 1 6 6 7